Eu ouvi você fazendo um programa de casa, né? Você começou a fazer de casa. Até o dia que você falou do meu programa, que eu fiquei tão feliz. Acho que você estava dentro de casa com uma coleção de carros. De carrinho, né? De miniatura. De miniatura. Aí o cara vira na televisão, os caras se dizem, os caras estão tudo, não sei se é o cigarrinho do demônio, sei lá o que que é. O cara olhou e falou, nossa, ali tem uma loja. Que loja, pô? Ah, é uma estante com miniatura. É qualquer um que tem isso. Cada um vira aí. Meus filhos nem estão ligados nessa porra aí, né? Coisa de, coisa de, acho que não tinha carrinho quando era criança. Então eu vim ter depois de velho. Para o Júnior Antunes Coimbra, o filho preferido da Sandra e do Zico, depois do Thiago e do Bruno, é a atenção que dá um sucesso no YouTube com o RAP77. Eu fiz durante algum tempo, acho que uns 30 programas. Foi. E porque precisava fazer tudo e tinha que cumprir. E mesmo na volta para o estúdio, foi o primeiro idiota. Que voltou e não tinha vacina, não tinha nada. Vambora. É, mas também chegou uma hora, né? Para você, deve ser uma loucura. Tem várias pessoas que dependem do... É, muita, muita. Você tem que dizer isso. Agora, e você, nesse tempo, você passou uns maus bocados aí. Porque você foi internado uma, duas vezes. Você teve problema. Aí teve a sua mãe também, a dona Cornel, que ficou infelizmente, né? Que você tinha feito uma homenagem para ela. É, graças a Deus fiz uma homenagem na hora certa ainda. Mas ela viveu bastante, viveu bem, 96 anos. Meu pai, 90 anos. Então, foi com o teu avô e tua avó que estão... Sim, a ordem é natural, né? A ordem é natural. Minha avó foi com 93 agora, tem alguns anos. Mas e aí, além disso, o negócio da sair da Globo e pra lá, não sei o que. Quer dizer, como é que você está agora? A tua saúde está boa? A tua cabeça está legal? Está boa. A Adersi sempre falava pra mim, Adersi, que me considerava o filho que ela não teve. Ela tinha Adersi, Delcimar, e o filho, ela tinha me adotado. E ela sempre falava, de vez em quando você tem um pipoco. A Adersi teve fratura de bacia, teve uma série de... Nossa, achei que ela ia até 110, não é possível? E ela foi, eu fiz o aniversário dela de 90, 98, 99, 100, 101. Aí eu falei, agora eu vou preparar o de 102. Ela falou, não, não precisa mais porque não aguento mais. E ela não comia carne com pimenta de noite, bacalhau. Ela nunca teve conta em banco. A Adersi era completamente... Só que as pessoas viam nela um personagem e achavam que ela era idêntica. E é o contrário. Ela era muito séria, com convicções bem definidas. Ela era uma figura. Às vezes eu levei pra Nova York, ela viajou que... Eu encontrava ela no bingo, ela era engraçada. Isso é, rainha do bingo. Ela ia te correndo do teu pai, que não sei o que... Perfume e bingo é com ele mesmo. Nossa, como ela gostou. Aí eu levei em Nova York, aí tem aquela mani de servir de café com creme. E ela falou, pô, só falta goiabada, não sei o que lá, isso aqui. E ela levou uma dama de companhia lá, coitada, aqui pra ajudar. Tinha 60 empurrada e Adersi com 90. Ah, a dama de companhia virou com as quatro rodas pra cima, não aguentava acompanhar. Com a idade também, vem os probleminhas. Ainda mais você que trabalha tantos anos, mais de 40 anos. Aí ela perguntou, eu perguntei um dia pra ela, sabe o que ela falou? E ela falou pro doutor Roberto também. Ó, qual é o segredo? O segredo é o pó. Ele falou, nossa, o que é isso, minha filha? Ele falou, não, é um pozinho de Guaraná. Ela tomava duas colheres de pó de Guaraná por dia. E aí ela ficava, deve ter cafeína, sei lá o que. Tem que fazer aquele personagem de Chico Anísio, não deixou molhar o bicho. Deixa eu explicar, né? É, tem que explicar. Você fica no pó, tem um monte de... Isso daí não tem jeito. Agora vem cá, cara, eu não sei se você pode comentar ou não, mas é porque surpreendeu muita gente, né? Você ficou 32, no meus cálculos, 32, 33 anos de Globo. E aí foi anunciado que você ia no final do ano, aí de repente no meio do ano passou. É, mas isso aí é coisa normal, eu não posso falar nada. Eu soube que lugar, 33 anos. Fui muito feliz lá. Consegui trabalhar com gente como o Boni. Foi o melhor presente que a vida me deu. Daniel Filho, Carlos Manga, Paulo Biratã. Então eu trabalhei com gente que fez a televisão brasileira mesmo. E durante 33 anos. E agora, a partir do momento que eu me antecipei e dizendo que eu ia voltar para a Band, é claro que eles não iam me deixar na vitrine. Não tem problema nenhum. Página virada e olha para frente. É, eu não sabia se isso tinha sido uma coisa, como é que fala, de um conjunto e tal. Não, é claro. Você acha que não, vamos colocar. Você fica no ar até o dia 31 e daí você anuncia. Uma semana depois você está em tal lugar. Você está em tal lugar. Claro que, entendeu? E você, essa relação sua de amizade com a família Saad sempre ficou, né? Esse tempo, esses anos todos. Sim, é isso mesmo. Porque é uma volta das suas origens. Cara, eu... Aqui é o seguinte, eu sempre trabalhei aqui com o senhor João Saad, com a dona Maria Helena. Aí fiquei amigo do Johnny e do Ricardo. E durante todo esse tempo, a própria Rosana, que é casada com o Ricardo, a Cláudia, casada com o Johnny, trabalhavam comigo. E a gente é uma relação de 40 anos. É uma amizade absurda. De conviver mesmo. Então, eu conheço isso aqui com uma palma da minha mão e adoro aqui. Pô, e é legal demais. É uma característica de empresa diferente aí. Sabe, tem aqui uma festa junina que é fantástica. Que, aliás, o seu pai é craque nisso também. Você ia lá, você ia lá, você ia lá na festa junina, né? Aliás, a gente criava, porque as pessoas acabaram criando, tem nomes dos seus quadros que viraram coisa do dia a dia. Então, a ponte do Rio que Cai, a gente fazia lá na festa junina. Quando o Rio que Cai, é uma coisa que era do teu programa, né? O Júnior até hoje sente falta, né? O Léo Vegil. É, mas a gente chegou a fazer elas duas. A Fátima Bernardes é aquela primeira a chegar lá. Mas a Band, cara, a gente tinha uma... Eu, pelo exemplo, quando a gente era pequeno, a minha programação no sábado da noite era Era o Bronco, que era o Golias, depois o Perdidos da Noite e depois o Luciano do Vale, o Vale Tudo, que era de duas às seis da manhã. Você lembra disso? Que tinha NBA, futebol. Eu trabalhei com o Luciano no rádio em Campinas. É. Nós somos da zero. E o Perdidos da Noite? O Rádio Além ainda. O Perdidos da Noite era uma loucura. Cara, que você via... Foi uma época boa e uma época que... Porque aqui na Band a gente tem muita liberdade também pra fazer e foi uma época que coincidiu de fazer um tipo de programa diferente, né? Valeu a pena, porque eram duas mil pessoas. Então, e os caras levavam... E não era aquela coisa de levar faixa escrita pela produção. Cada um escrevia o que queria. Cara, imagina eu com 145, o cara pega uma faixa. Faustão, saia da frente que eu quero ver o programa. Vocês brigavam com o cara que falava como é besteira. Você imagina o cara ficando assim, saia da frente e eu quero ver o programa. Aquele tatá escova, era uma coisa... Cara, era muito engraçado. Como também, a apresentação, o outro dia o cara tava me lembrando aqui. Eu não guardo nada, mas nem acho que na internet. O RPM. Eles estavam nervosos, era a primeira apresentação. Aí eu vi que tava desafinando aí. Para aí. Paulo Ricardo, eu vou te apresentar. Esse é o PA. É o baterista também aqui. Esse aqui é o... Eu fiz com ele agora lá no programa, o Paulo Ricardo. E você é o famoso Fernando? Eu sou o famoso Paulo Ricardo. Ah, tá legal. O Paulo Ricardo é conhecido como o Fernando também? É o seguinte, tem três aqui. Quem que é o novo do conjunto? É ele. Você é o novo? O Ricardo é de novo, meu irmão? É, é pena que agora eles estão todos... Agora cada um é. Tudo caralho na sola. Mas naquela época tu via nego caindo nos cabos. E gente... O pessoal da produção passando na frente. Aí você fala, ó, sai daí. Ah, já teve caso de cantor cego que chegou lá e falou, ó, só canto se tiver um piano branco. Não tinha piano nada, branco. Tá brincando.